Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e deixem um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp Se encontra abaixo dos meus vídeos, mas antes de qualquer trabalho Tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búdios Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas E indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema Trago pra você que está sofrendo por ter uma rival ou um rival atrapalhando a tua vida amorosa Pra você que não sabe mais o que fazer Pra tirar essa pessoa que está prejudicando o seu relacionamento amoroso Essa rival é pra você essa oração Você deve fazer com fé, pensamento positivo Firmeza de pensamento, mentalização e determinação Faça essa oração por nove dias seguidos Mentalizando, essa rival desaparecendo como fumaça do seu caminho e da sua vida Tá bom meu bem Antes, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores Que faça uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto da Crença com Ivete Freitas Lá você vai aprender orações e magias diversificada E vai estar me ajudando a cumprir a minha missão Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha Visitem também o canal Quem Banda é Comigo com Marcelo Freitas Lá você aprenderá magias e orações Inéditas, infalíveis na força da Quem Banda Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha Caso você deseja entrar em contato com Marcelo Freitas Os contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos vídeos Quem Banda é Comigo Tá bom meu bem, vamos a oração Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda Pelos poderes de São Cipriano O meu amor fulano de tal Se afastará agora Definitivamente da minha rival fulana de tal Que ela não queira mais vê-lo nem falar com ele E que ela sinta nojo, se sinta doente Se sinta angustiada, nervosa, depressiva e com ódio De fulana de tal minha rival Querido e poderoso São Cipriano Vós que participais de formas infalíveis Na simpatia dos grandes magos do Oriente E nos sortilégios fervorosos do professor Miquel Faça com que fulano de tal, meu amado Não queira mais ver minha rival fulana de tal Não queira estar perto dela E nem mesmo falar com ela E que fulana de tal, minha rival Igualmente não queira Nem ver e nem falar com o meu amado fulano de tal Que quando fulana de tal estiver ao lado dele Ela se sentirá mal Um mal terrível E fique angustiada E desejando desesperadamente Sair da presença do meu amado fulano de tal E que as famílias do meu amado fulano de tal E da minha rival fulana de tal Entrem em discórdia constante E que esse casal perca o contato definitivamente De modo que nenhum dos dois Jamais terá qualquer notícia Do paradeiro um do outro Os caminhos desse casal Nunca mais se cruzarão Pela força de São Cipriano Ó querido e poderoso São Cipriano Confio em seu poder E tenho certeza de que Meu pedido Foi e sempre será realizado Agradeço Por estar trabalhando por mim E divulgarei o seu nome em troca De atender o meu pedido Que é separar definitivamente O meu amado fulano de tal Da minha rival fulana de tal Que assim seja Pelos poderes do céu e da terra Das águas e das chamas Assim eu creio Assim eu quero Assim eu decreto Decretado está Pela lei e ordem divina Beijo no seu coração Faz luz pra você Faz luz pra todos